Ó, o sistema computacional, começamos aí com o pé direito, né, por probabilidade, ou não, ou sim, né, o sistema computacional listou todas as senhas distintas que podem ser formadas por três letras, todas maiúsculas, sendo duas delas vogais e uma consoante, beleza? Cara, quer formar senha, tu já sabe que é problema de contagem, tá legal? Não vai ser combinação, ah, é arranjo? Pode ser, mas a gente aqui não usa arranjo não, tá? O sistema considerou cinco vogais e 21 consoantes disponíveis para a formação da senha. Foi permitida a repetição de vogais. Ué, aí é de consoante, só tem uma, não tem como repetir, né? São exemplos de senhas, tá ali. Quantas senhas foram listadas? Galera, vamos lá. É natural que você pense assim, ó, são três letras, são duas vogais, aí você vai ter vogal, vogal e consoante, correto? E aí você vem resolver, todo bonitão. Ó, pra escolher, pode repetir, não tem a restrição é essa, tem que ter duas vogais e uma consoante. Não tem nenhuma restrição que são diferentes, porque pode repetir. Então, quantas chances eu tenho pra escolher uma vogal? Cinco. Pra escolher outra vogal eu tenho cinco. Pra escolher uma consoante eu tenho vinte e uma. Tudo bem? Cinco, cinco, vinte e um. Tudo bem? Até aí? Agora eu vou fazer o que? Vou multiplicar. Vamos lá. Cinco vezes cinco é vinte e cinco, vezes vinte e um, isso dá quinhentos e vinte e cinco. E eis que chega aquele momento que você entra em desespero. Pô, Renato, não tem a resposta. Agradece a Deus. Por quê? Ele não definiu, são três letras, mas ele não definiu quem é a primeira, quem é a segunda, nem quem é a terceira. Você tá considerando que é vogal, vogal, consoante. Ou seja, que a consoante é a terceira. Mas a consoante pode ser a segunda ou a primeira. Então, como não definiu a ordem, eu tenho que multiplicar isso daqui por três. Porque a consoante pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Na real, você multiplica por permutação com repetição. Lá no nosso curso tem o passo a passo disso. Mas aqui, vamos nessa. Consoante, consoante, consoante. Beleza? Quinhentos e vinte e cinco vezes três, galera, essa conta vai dar mil quinhentos e setenta e cinco. E agora tem, tem que ter, porque essa é a resposta. Mil quinhentos e setenta e cinco, marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Muito legal. Show de bola? Maravilha. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo.